Bom pessoal, agora a gente está aqui com as nossas equipes, tá? O que eu quero que vocês percebam? Eu vou entrar aqui na equipe do departamento de cirurgia, que vocês lembram, a gente criou um grupo de pessoas que tem o mesmo nível para o sistema, um grupo de professores, no caso aqui, né? Você veja que você tem aqui geral, postagens, né? Então você pode postar aqui, olá pessoal. Tá? Então, uma postagem, vai cair para todo mundo. Eu vou trocar esse íconezinho aqui, vou carregar. Coloquei um bisturizinho, símbolo da cirurgia, mas vocês percebam que só tem esses três itens aqui, ó, postagem, arquivos e bloco de anotações, tá? Quando você cria um grupo aonde... Quando você cria um grupo aonde você tem alunos e professores, que foi esse o caso aqui, que a gente criou uma sala de aula, aí você vai ter mais opções, que são as opções de tarefas, notas, de wiki, e aí vai, tá? Então essa aqui é a diferença quando você cria o grupo lá, para você saber. Você pode, se você quiser, criar sempre grupos de alunos e professores, né? Lógico que você não vai atribuir tarefas para os seus colegas e professores, mas... Enfim, não vai faltar recurso, tá? Então vamos aqui para esse item aqui. Primeira coisa, eu vou editar esse aqui, eu vou trocar a imagem. Eu gosto mais de ícones do que de letras, então vamos escolher um ícone para a gente aqui. Algo mais matemático aqui. Mais objetivo, mais a ver com o perfil dos cirurgiões. E aí, a primeira coisa importante é entender o conceito de equipes e canais, tá? No Teams, dá para entender as equipes como uma equipe, tá? E ela entenda-se por canais ou as subdivisões, tá? Então o que vocês estão vendo aqui? O geral. Então esse ele chama de canal geral, tá? Então o canal onde estão todas as pessoas da equipe disciplina teste, tá? Então vamos lá. Gerenciar equipe, tá? Então aqui no gerenciamento de equipe tem você que criou, que é o proprietário. E aí você vai adicionar o membro, tá? Vamos adicionar alunos. Então aqui eu vou pegar... Quando você digitar qualquer coisa aqui, ó. Estou digitando a ortopedia. Ele vai entrar dentro da tua instituição, tá? E vai procurar os e-mails das pessoas que estão dentro da sua instituição, né? Qual é a instituição aqui? Arroba o FPR.br, né? Então o pessoal da administração, da TI, da UFPR, colocou essas informações no Teams. Quando eu digito ortopedia, aparece os dois e-mails institucionais da ortopedia, tá? Então nós vamos jogar aqui esse e-mail institucional, que é o e-mail das especializações que a gente tem, que eu vou transformar ele como um aluno pra gente brincar e aprender a mexer no sistema, tá? Então ele vai adicionar. Vamos lá. Certo? Aqui eu vou fechar. E agora ele tem um membro aqui, que é aluno, tá? E você pode transformar esse membro em proprietário, se você quiser. Nós não vamos fazer isso agora. Vamos adicionar mais um membro. Então, você pode digitar o nome de qualquer pessoa. Vou digitar o nome de João aqui. E certamente na Universidade Federal do Paraná tem um monte de João, né? Acho que o meu sonho, acho que meu nome fosse João, sabe? Eu tenho que falar pelo menos três vezes o meu nome quando eu conheço alguém pra pessoa entender meu nome. Ou você pode adicionar pessoas de fora. Eu vou usar um e-mail aqui, que é um e-mail que eu uso pra registro em sites e coisas assim, tá? E aí ele vai falar, ó, adicionar como convidado, ou seja, essa pessoa não faz parte da instituição, tá? Então vamos adicionar ela também, pra ver como é que funciona uma pessoa que não faz parte da instituição. Ah, né? Isso é pra vocês verem que nem tudo é perfeito, né? Mas eu não vou editar isso aqui só pra vocês verem que as duas coisas dão errado. Deveria chamar, tá? Vamos tentar fechar isso aqui e começar do zero. Agora foi, né? Eu sempre achei que a parte de informática devia sair do prédio de exatas e ir pro prédio de esotérico, né? Vai entender. Mas enfim, né? Só pra vocês verem que essas coisas acontecem. Perceba que, por exemplo, o convidado não pode ser, se tornar proprietário, tá? Então, ou seja, o nível de autonomia que ele vai ter sobre as coisas vai ser diferente. Simples assim, tá? Adicionando duas pessoas e aí elas vão receber lá os convites. Depois a gente vai ver isso, tá? O que é importante aqui, ó? Vai ter uma questão de canais, tá? Vamos adicionar um canal aqui, ó. Vamos chamar esse canal de turma A. Acessível a todos da equipe ou acessível apenas a um grupo específico de pessoas na equipe. Ou seja, só as pessoas que você colocar nessa equipe vão acessar as coisas que vocês escrevem lá. Então, qual que é a ideia? A ideia seria mais ou menos a seguinte. Você pode criar várias turmas, né? Turma A, B, C, D. E dessa turma geral aqui, você vai determinar quais são os membros que pertencem a cada turma, tá? Eu não gosto desse conceito. Eu acho que essa subdivisão é confusa, eu já usei. Eu prefiro criar uma equipe para cada grupo, tá? Por quê? Quando você vai vir aqui no geral, você vai fazer as postagens e essas postagens podem ficar para um grupo ou para outro. Então, às vezes você posta uma coisa, prova amanhã, mas é para a turma A, mas a turma B viu. Aí você tem que bloquear o que uma vê, o que outra não vê. Eu acho muito ruim de trabalhar. Então, eu não trabalho com canais. Então, eu sempre trabalho com canal geral. Quando eu tenho três, turma A, B, C, o que eu faço? Eu venho aqui e crio outra equipe, tá? Então, eu só trabalho com equipes. Deve ser, deve ter algumas realidades de gerenciamento aí de alguns professores que talvez valha a pena trabalhar com canais. Para mim, nunca gostei. Sempre achei confuso, tá? Então, só para vocês saberem o que é canal, por que ele divide em canal ou equipe, tá? Então, entender as equipes e o canal com umas subdivisões. Então, eu trabalho só com as equipes e pronto. Acho muito mais simples de você levar dessa forma. Aqui tem as postagens, né? Então, eu sei que o que eu posto aqui a equipe inteira está vendo, né? Então, olá pessoal. Vocês preferem aula na quarta ou quinta? Certo? Então, eu postei. Aí, aqui tem uma ferramenta escondidinha e aqui é o ponto onde eu faço a minha crítica ao Teams. É tudo um pouquinho escondido, sabe? Você leva tempo para aprender. Você pode botar emotions, né? Se você quiser. Mas, aqui tem a parte importante, ó. E veja bem. Olha que escondido. A parte que eu acho mais bacana. Create a pool. E aí, você faz a pergunta, né? Quarta ou quinta? Então, quarta ou quinta? Quinta. Aqui, se você clicar, ele pode responder as duas alternativas. Nesse caso, não faz sentido. Ou pode adicionar outra opção, tá? Então, vamos avançar. Aqui, você está vendo como fica. Se você quiser, você já pode votar, tá? Você pode votar também, no caso. Nesse sistema permite que o criador vote. E, por enquanto, não tem nenhuma resposta. Então, eu vou votar aqui. E vai criando o formulário, tá? Então, aqui tem esse sistema de comunicação. Tem o básico e tem essa ferramenta que eu descobri há pouco tempo que ela fica muito escondidinha ali. Mas, eu achei bem interessante, às vezes, para um ou outro questionário, né? Ou alguma outra coisa que você precisa fazer um quiz rápido ali. E, pode usar isso aqui. Outra coisa legal aqui são os arquivos, né? Então, obviamente, você pode colocar os arquivos aqui. Uma coisa que eu percebi é que é muito comum as instituições irem trocando de plataformas. Então, você tem que usar uma plataforma, de repente a plataforma é outra, daí a plataforma é outra. Então, normalmente, eu tenho as minhas aulas que estão comigo. Eles vão trocando a plataforma e eu vou jogando as aulas na plataforma nova. Raramente, eu uso ferramentas como o Wiki. Por quê? Se eu escrever no Wiki daqui, vamos supor assim, o que é o Wiki? É um dicionário, para quem não sabe o que é o Wiki, né? O Wiki mais famoso de todos é o Wikiped. Então, você pode criar todo o conteúdo digitando aqui. Mas, se a universidade troca de plataforma, eu estou perdido. Então, eu prefiro fazer no Word e anexar o arquivo aqui, em PDF ou Word, como for a preferência de vocês, tá? Então, eu raramente uso essas ferramentas aqui. Já expliquei por quê. Então, ao invés de eu ficar digitando lá, eu digito no Word e eu tenho para onde dançar, né? Troco a plataforma, coloco lá. E aqui nos arquivos, coisa mais simples do mundo. Vamos pegar uma aula minha qualquer aqui. Aula de estabilidade da patela. Vamos pegar uma aula pequenininha, só para não ficar muito tempo carregando. Soltei, carregou, certo? Então, agora essa aula está disponível para todos esses alunos, tá? Aqui é uma pastinha padrão, onde você pode botar o material de aula, tá? Normalmente, eu coloco aqui mesmo. Normalmente, eu coloco poucos arquivos ou poucas coisas. Você pode também colocar links, qualquer tipo de interação. Um macetinho que eu gosto de colocar link é assim, ó. Quer ver, ó? Vamos supor aqui, quando eu vou botar link ali, eu venho aqui. Vamos supor que eu queira colocar o link do site. Eu vou copiar o link aqui, ó. E coloco. Certo? Tá aqui. Pra você colocar link aqui, ele não aceita que você coloque link direto, tá? Então, você pode fazer assim, um documento do Word. Colocar link das referências, por exemplo. Colar. Tem que dar um CTRL V aqui. Certo? E aí, nós salvamos. Link das referências. Fechar. E daí, ficou aqui. Tá? Eu sempre prefiro colocar as coisas importantes aqui, porque nas postagens as coisas vão subindo, conforme as pessoas vão escrevendo, né? E aí, vai ficando tipo um WhatsApp, né? Que é um inferno pra você achar as coisas. Então, as coisas importantes, os links importantes eu coloco dessa forma, ou de qualquer forma que seja em documento, tá? Então, basicamente, essas são as estruturas importantes aqui. Tem aqui as anotações de classe, que basicamente é uma ferramenta que você vai usar pra anotações comum, ou qualquer coisa assim. Eu não uso, tá? Eu não uso. Então, eu uso sempre arquivos e coloco esses arquivos aqui. E tem a ferramenta de tarefas, tá? Então, aqui você pode criar as avaliações e tal, pra avaliar os alunos. Pessoalmente, eu não uso, tá? Porque as nossas avaliações são presenciais. Nós não fazemos avaliações online ainda. Então, nem vou falar muito daquilo que eu não conheço, tá? Então, mas essas estruturas aqui eu uso bastante. Postares, arquivos e tal. Então, agora, nós vamos encerrar o vídeo por aqui. E vamos ver na próxima etapa como é a visão do aluno que foi convidado pra participar da equipe.